Vamos falar em corte, então vai precisar do estilete. O estilete que a gente tem na loja é esse daqui, ele tá grampeado, não vai sair, mas é esse daqui. Lâmina larga, tá, corpo de aço, e eu vou mostrar ele fora da embalagem, certo? Mas eu quero te mostrar uma curiosidade que talvez você ainda não saiba, e isso deixa também você meio tensa. Olha, o estilete, ele precisa ter firmeza, e se você balançar o estilete nosso, ele não faz nenhum barulho, porque a lâmina é bem firme, entendeu? Ó, se você olhar, é praticamente igual esses dois modelos, certo? E aí eu vou pegar esse e vou balançar. Ó como ele é bambu. Louco, né? Isso tudo interfere no seu corte, porque essa lâmina aqui, ó, é bamba. Aí você, na hora de fazer, e essa é a mesma coisa. É um outro modelo com uma bolinha de girar, ó. Ele até fica melhor, tanto você apertar aqui, ele fica firme. Mas, ele é menos rápido, vamos dizer assim, você precisa ter mais, né, tempo, para, firma a lâmina e volta, abre, guarda, firma a lâmina de novo. Esse aqui não, esse é muito mais fácil e rápido. Na hora da execução do seu trabalho, você vai perceber que essa agilidade vai fazer diferença também, entendeu? Então, aproveita aí, obviamente, o nosso estilete não é de 1,99. Então, talvez você encontre estiletes mais baratos. Ainda assim, faça esse teste. Peça para a pessoa, deixa eu ver aqui, e dá uma balançada, entendeu? Ah, tá, tudo bem, obrigada. Eu vou pensar melhor, entendeu? Até a hora que você encontrar um que não balance. Aí você compra, que com certeza ele é melhor do que os outros. Onde você vai encontrar isso também, normalmente, em lojas de material de construção e em lojas de ferramentas mesmo. Tem isso. E aí você já aproveita e compra uma lâmina de boa qualidade também, que Starrett, por exemplo. É uma lâmina boa e você vai perceber que isso vai fazer diferença no seu trabalho. Certo? É uma lâmina boa e você vai perceber que isso vai fazer diferença no seu trabalho. É uma lâmina boa e você vai perceber que isso vai fazer diferença no seu trabalho. É uma lâmina boa e você vai perceber que isso vai fazer diferença no seu trabalho.